Um público estimado em aproximadamente 6 mil pessoas, de acordo com a Polícia Militar do Piauí, prestigiou um grande show musical com mais de três atrações, nas comemorações do aniversário de 56 anos de Nossa Senhora dos Remédios. Evento com direito a queima de fogos e também presença de autoridades. Tivemos agora, na semana passada, destinando uma emenda nossa para a aquisição aqui de uma ambulância. Nós participamos ali na comunidade Alto Cajueiro. Alto Cajueiro é uma festa de uma rede de energia e tem a previsão de uma assinatura de um convênio com um sistema de abastecimento d'água, aliás, três sistemas, através da Funasa, através aqui para Nossa Senhora dos Remédios. Então, são presentes para o município que completa 56 anos. Ainda na parte cultural da festa, a população de Nossa Senhora dos Remédios foi presenteada com um show de humor que alegrou a todos. Fico muito satisfeito, sou devoto de Nossa Senhora dos Remédios, também a pátria da minha terra. E agradeço ao prefeito Manuel Lázaro pelo convite, por me deixar apresentar para o povo, para o grande público aqui. É para mim uma honra participar dos 56 anos de Nossa Senhora dos Remédios. Na parte religiosa do evento, a prefeitura realizou uma missa solene na Igreja Matriz da Cidade. Evento seguido de corte de bolo, canto do parabéns e também do pronunciamento de autoridades locais. Nós aqui, graças a Deus, nós estamos em parabéns, porque nós estamos levando... Não fizemos muita coisa nesse ano, porque esse ano foi mais para se planejar. Nós tivemos mais planejando esse município, porque a gente recebe um município sem planejamento. Então, hoje eu tenho para Nossa Senhora dos Remédios, mais de 16 milhões de reais já para investir nesse município. A gente só tem a agradecer a Nossa Senhora dos Remédios por este ano, um ano muito difícil, mas a crise começa de cima para baixo. Não é só Nossa Senhora dos Remédios, é todos os municípios, mas a gente se esforçou para fazer essa belíssima festa. A reforma das instalações do prédio da prefeitura e a entrega do serviço do projeto Cidade Digital, beneficiando três instalações do serviço público local com agilidade da internet, também fez parte da programação de aniversário. Esse bairro que nós estamos agora é o São Jacó, um dos mais populosos de Nossa Senhora dos Remédios. E foi aqui que a prefeitura do município entregou na programação de aniversário da cidade essa unidade básica de saúde, beneficiando centenas de moradores. A unidade de saúde conta com gabinete odontológico, consultórios, salas de imunização, aplicação de medicamentos, estruturas, curativos, coleta de material e até auditório. Um sonho antigo dos moradores do município. E ainda falando de moradores, duas motos foram sorteadas entre a população local com filhos matriculados na rede pública de ensino. E uma das ganhadoras foi essa lavradora. Chamaram o nome do meu filho, Kaique Gabriel. A sensação foi incrível. Eu corri lá, não vi ninguém subir no palco lá. É meu filho, é meu filho. E fiquei muito feliz, grata, graças a Deus, por eu ter conseguido ser uma dessas vencedoras. Eu vou bater, eu vou bater, eu vou bater na hora de refeção. Eu vou bater, beijar a boca e fazer amor.